Ainda falando em saúde, dois casos suspeitos da gripe H1N1 foram registrados pela Secretaria de Estado da Saúde. Um deles já foi descartado, mas o outro está sob investigação. O paciente, no caso, está internado no Hospital José Franco, em Nossa Senhora do Socorro, mas já foi solicitada a transferência dele para o Hospital Cirurgia.